O quanto o sono é importante para a saúde mental? A gente pode falar sobre a higiene do sono. Como que é a higiene do sono? É você verificar a sua casa a partir das 18 horas, com tudo mais escurinho, muita luz, né? Diminuir a luz. Você não ficar meia hora antes no eletrônico, TV, celular, manter o ambiente do quarto mais confortável, sem muito cheiro, muito barulho, sem TV. Não ter, porque as pessoas acham que 10 horas de sono é o que tem que ser. Na verdade, você tem que identificar o que o seu corpo está pedindo? Seu corpo está pedindo 6 horas? Respeite o seu corpo, mas durma essas 6 horas corretamente. Faça atividade física, se possível, até às 18 horas. Se você se identificou com algum dos sinais ou sintomas que eu disse, procure um profissional.